Você anda tão sumida Eu tô com saudade sua Precisando te encontrar Eu já perguntei pra lua Onde é que você está? Tanto tempo faz que a gente nem se vê Tanto tempo faz que a gente nem se vê Tanto tempo longe de você No quarto ainda ficou teu cheiro No meu corpo a nossa emoção O teu shampoo no travesseiro O teu amor no coração O teu beijo na minha lembrança No espelho teu rosto em mim Essa paixão ainda é tanta Vem que eu te preciso sim Tanto tempo faz que a gente nem se vê Tanto tempo faz que a gente nem se vê Tanto tempo longe de você Eu tô com saudade sua Precisando te encontrar Eu já perguntei pra lua Onde é que você está? Tanto tempo faz que a gente nem se vê Tanto tempo faz que a gente nem se vê Tanto tempo longe de você No quarto ainda ficou teu cheiro No meu corpo a nossa emoção O teu shampoo no travesseiro O teu amor no coração Teu beijo na minha lembrança No espelho teu rosto em mim No espelho teu rosto em mim Essa paixão ainda é tanta Vem que eu te preciso sim Tanto tempo faz que a gente nem se vê Tanto tempo faz que a gente nem se vê Tanto tempo longe de você Tanto tempo longe de você